Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar com vocês sobre legislação sanitária. Bastante gente tem dúvidas sobre esse assunto, bastante gente não sabe qual legislação estudar, o que é importante entender sobre a legislação. Então se você tem essa dúvida fica comigo aqui até o final, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. Bruno, Ruali, Letícia, Liliana, Clau, Maíra, Bete Amauri, Regimac, Presentes, Jaque, Elda, Sobru Araújo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso meio de consultoria, um bom almoço pra você, é muito bom saber que você tá aqui, que nessa só pausa aí do dia você tá buscando conhecimento, se capacitando na área da consultoria. Me conta aqui de onde você é, qual que é a sua cidade aí, quero saber aonde o nosso meio-dia tá chegando e hoje nós vamos falar sobre legislação, tá? Se você tem dúvidas sobre legislação, pode deixar aqui nos comentários que durante o nosso encontro aqui eu vou te respondendo, tá bom? Bom, legislação sanitária com certeza você já sabe que é a base do seu trabalho. Se você é um consultor de alimentos, se você deseja ser um consultor de alimentos esse ano, você precisa se capacitar em legislação sanitária, porque ela vai direcionar todas as mudanças, todas as adequações, todas as orientações que você vai dar pra equipe dentro do estabelecimento do seu cliente. Então sim, você precisa conhecer a legislação sanitária com profundidade, tá? Não é uma coisa que você vai ler uma vez e vai deixar pra lá. É um tipo de estudo que você vai ter que fazer realmente de forma aprofundada pra que você possa entender a legislação, você possa saber interpretar o que a legislação diz e aplicar o que ela exige lá no estabelecimento do seu cliente. Quando a gente tem conhecimento aprofundado de legislação, só de olhar um setor, só de olhar um processo, só de entrar na cozinha do seu cliente, você vai saber o que tá certo e o que tá errado e o que precisa ser adequado, tá? Então sim, é um conhecimento que você, consultor, precisa ter. É obrigatório que você saiba sobre isso, não é uma opção, é a base do seu trabalho, tá? Sempre será a base do seu trabalho. Olha aí, a Maria de... Maíra do Piauí, a Letícia de Espírito Santo, a Luciana do Rio, me conta aqui de onde você é. Boa tarde pra quem tá chegando. E aí, Maíra, qual legislação que eu tenho que estudar? Bom, se você quer atuar em serviço de alimentação, restaurantes, lanchonetes, padarias, churrascarias, pizzarias, enfim, você vai estudar a RDC 216, tá? Anota aí no seu celular, anota aí num caderno, anota na sua mão, anota em algum lugar, tá? A RDC 216, de 2004, que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Então essa resolução é a nossa resolução federal, publicada pela Anvisa em 2004, com o objetivo de colocar um padrão, né? Implementar as boas práticas de uma forma padrão em todo o Brasil, tá? Então a legislação sanitária RDC 216, ela é federal, ou seja, ela se aplica para todos os estados brasileiros. Em todo o nosso território nacional, a gente tem que seguir a RDC 216. Então não importa se você tá no sul, no sudeste, no nordeste, RDC 216 é a legislação que você precisa estudar e conhecer. Existem também legislações estaduais e municipais, mas não é toda a região que tem. Independente se na sua região tem ou não, a 216 existe, tá? Ela é federal, ela é da Anvisa, ela existe desde 2004, então você precisa estudar ela, tá? E aí se tiver legislação municipal e estadual na sua região, elas vão complementar aquilo que a 216 diz. Então também é importante que você conheça a legislação da sua cidade ou do seu estado, tá? Maiara, como que eu faço para saber se na minha cidade ou se no meu estado existe uma legislação para eu seguir? Entre em contato com a vigilância sanitária aí da sua cidade. Manda um e-mail, liga pra eles e pergunta, ó, sou consultora de alimentos, quero ajudar o serviço de alimentação com atendimento à fiscalização sanitária e eu quero saber quais são as legislações que são exigidas aqui na nossa região, quais são as legislações que eles têm que seguir, porque eu quero ajudar eles com isso e eles vão te passar, tá? Ah, a gente segue a 216 e a portaria tal, 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 ah, é só a 216, ah, a gente tem essa, essa e essa e a 216. Então a 216 sempre vai ser uma legislação base, tá? E as demais complementam a 216 se elas existirem, né? Como eu disse, tem município, tem estado que não tem legislação nenhuma para a serviço de alimentação. Então a gente vai se basear na 216, tá? Então se na sua região não tem legislação local, você vai seguir a 216, tá? Então tudo certo. A 216 é uma legislação que vai falar sobre a estrutura do estabelecimento, então as instalações, edificação, instalações, vai falar de equipamentos, vai falar de imóveis, vai falar de utensílios. É uma legislação que vai falar da higienização das instalações, equipamentos, imóveis, utensílios. Vai falar sobre controle de pragas, preventivo e corretivo. Vai falar sobre abastecimento de água. Vai falar sobre manejo de resíduos. Vai falar sobre os manipuladores, as questões de saúde, capacitação e boas práticas na higiene pessoal para os manipuladores. Ela vai falar sobre recebimento, armazenamento. Vai falar sobre preparação dos alimentos. A RDC também vai falar sobre armazenamento, transporte. Vai falar sobre documentações e responsabilidades. Então é uma legislação que ela não é uma legislação muito longa, muito específica nos detalhezinhos, mas ela vai de boa forma abrangente falar sobre todos esses pontos que eu mencionei aqui, tá? Não é importante que você conheça a 216. Que você estude o seu objetivo, que você estude a sua lista de definições, que você estude as referências e que você estude as exigências, tá? Sempre que você for estudar uma legislação, foque nesses pontos, porque o objetivo e o âmbito de aplicação da legislação me diz em que área ela deve ser aplicada, para que tipo de estabelecimento. Se eu não leio essas informações, eu acabo confundindo legislações e utilizando legislações da maneira errada, estabelecimentos errados, tá? E além disso, eu preciso estudar a lista de definições, porque é a forma que me vai trazer um entendimento um pouco mais aprofundado da legislação. E também preciso ler cada exigência. O que acontece muitas vezes, gente? A gente usa a legislação como uma ferramenta de consulta, e não como a base do nosso trabalho. Então, se eu quer, ai, pode usar o uniforme? Ou como que tem que ser o uniforme? Eu vou lá e leio só a parte de uniforme da legislação, e não leio o contexto em que esse trecho está inserido. E aí eu posso interpretar errado, posso aplicar a legislação de forma errada, e levar o meu cliente ao erro perante a vigilância sanitária. Então, estudar a legislação é super importante. Não dá pra fazer uma leitura só por cima, sabe? Precisa realmente estudar os detalhes da legislação, pra você entender o que a legislação diz, e você conseguir aplicar o que ela está exigindo no estabelecimento do seu cliente, tá? Aqui no consultório de alimentos, nós temos um curso online da RDC 216, onde eu faço uma análise de cada parágrafo, te ajuda a entender a legislação, interpretar e saber aplicar. Dou vários exemplos. Então, se você tem dificuldade de estudar a legislação, de entender a legislação, você pode me chamar aqui, que a gente te passa as informações desse curso online. É um curso com várias aulas, onde eu explico cada pedacinho da legislação. É um curso com certificado. Então, se você quer entender mais com a legislação sanitária, eu indico que você faça esse nosso curso, tá? A Liliana perguntou, e açougue? Açougue, gente, quem determina o que pode ou não pode em açougue, é a vigilância local, tá? Então, se você quer atuar em açougue, aí sim que você tem que ir mais ainda procurar a vigilância da sua cidade, pra entender quais são as exigências da visa da sua cidade pro açougue, tá? A gente não tem nada na 216 específico pra açougue. Então, é a visa local que vai te orientar, tá? Algumas cidades têm legislações pra açougue, mas, igual eu falei, não são todas. Então, dá uma olhadinha aí na sua região, pra você saber se tem. Se tiver, você já vai seguir. Se não, entre em contato com a vigilância, tá? Tem que falar com eles, porque açougue é um tipo de estabelecimento de alimentos muito perecíveis. Então, tem que ter uma orientação da vigilância pra saber o que fazer e o que não fazer, tá? A Maíra falou sobre EPIs. A 216, gente, ela não fala muito especificamente sobre EPIs, tá? Mas a gente sabe a questão da importância, né, do uso de EPIs em determinadas situações. Algum tipo de higienização é importante. No próprio rótulo do produto tá orientando em relação ao uso de EPIs. É a questão de trabalhar com carne, a luva, a malha de aço é importante usar, né? Você vai mexendo com o forno, a luva térmica. Então, pra cada situação, pra cada tipo de cliente, pode ter um EPI necessário. E aí, a gente vai analisar a operação e o perigo que ela representa, tá? Então, não necessariamente isso vai estar na legislação. A gente é que vai ter que analisar. Sabemos que o uniforme deve ser de cor clara. Por que alguns estabelecimentos com uma série de uniformes de cor escura? Nós sabemos que são de cor clara, gente, porque a gente é da área de alimentos, porque a gente sabe a importância de um uniforme claro, pra mostrar a sua idade e tudo mais. Mas a RDC 216 não fala nada sobre cor de uniforme. Sabia? Então, segundo a legislação federal, eles não estão se cumprindo. Eles têm que ter uniformes com trocas diárias, utilizar os uniformes só dentro das dependências, mas não tem nada sobre cor. Tá? Então, o que a gente tem que orientar pro nosso cliente em relação a isso? Primeiro, eu tenho que saber se a visa da cidade exige cor clara, tá? Se sim, eu vou, então, informar meu cliente que ele precisa trocar com os uniformes. Caso a visa local não exija nada sobre cor também, eu só tenho que orientar o que a legislação exige. Trocas diárias e usar os uniformes somente internamente. Nada de uniforme vindo lá de casa uniformizado já, tá? Então, por isso que é importante, gente, estudem a legislação. Senão, você vai estar informando uma coisa pro seu cliente, exigindo do seu cliente uma coisa que a própria legislação não tá exigindo, tá? Então, leiam a legislação. Sobre temperatura de alimentos e balcões de refeitório self-serve. Gente, o que a gente sabe sobre temperatura? Por que a gente tem que fazer controle de temperatura no serviço de alimentação? Eu vejo que é muito comum essa dúvida sobre temperatura. Isso não é uma coisa que a gente vai aprender em legislação, tá? A gente aprende isso na faculdade, na parte lá de microbiologia dos alimentos. Por que eu tô te falando isso? Porque a gente não controla a temperatura só por conta do alimento em si. O principal motivo da gente controlar a temperatura em serviço de alimentação é controle microbiano. E como que eu sei qual que é a temperatura segura pros alimentos? A temperatura que dificulta o crescimento microbiano. Entende? Então, eu não vou focar no equipamento e no alimento. Eu vou focar no micro-organismo. Ele é o alvo do meu controle de temperatura. Então, se é um alimento quente, gente, ele tem que estar em que temperatura lá no balcão? Acima de 65 graus. Por quê? Porque o alimento vai ficar mais gostoso ou mais bonito? Não, porque acima de 65 graus, o alimento vai estar seguro. Eu vou eliminar micro-organismos. E no balcão frio? Abaixo dos 10 graus, de preferência abaixo dos 5 graus. Por quê? Porque eu vou retardar crescimento microbiano. Então, não é por uma questão de só focando no alimento em si, de estar quentinho pro cliente, de estar muito saboroso. Isso já tem que estar. O alimento tem que ser muito bom, muito bem apresentado, muito bem bonito. Isso pro cliente é muito importante. Mas a questão de segurança é que vem a temperatura. Então, eu não foco no equipamento. Eu não foco no alimento. Eu foco no micro-organismo. Essas faixas de temperatura que a gente tem que controlar estão relacionadas a crescimento microbiano. Então, acima dos 65 graus para alimentos quentes, abaixo dos 5 graus para os alimentos frios. Eu vou minimizar crescimento microbiano abaixo dos 5 graus. Eu vou eliminar micro-organismos acima dos 65 graus. Entende? Então, foque na temperatura para o crescimento microbiano. E aí, gente, de acordo com o equipamento, eu vou ter que regular o equipamento para que o alimento esteja acima dos 65 graus ou abaixo dos 5 graus para manter essa temperatura segura. Então, não tem uma temperatura certa do equipamento, mas do alimento para a gente poder, então, minimizar os riscos de crescimento microbiano e de doenças transmitidas por alimentos. Então, tá? Então, fiquem de olho aí na questão do crescimento microbiano. Estudem sobre isso, tá, gente? Estudando o crescimento microbiano, você vai ter segurança de saber sobre controle de temperatura, em qual temperatura pode, não pode. Então, leiam mais sobre isso, estudem mais sobre isso, tá? Qual análise microbiológica você indicaria para verificar se o alimento está seguro? Gente, num restaurante a gente não vai conseguir fazer nenhum tipo de análise, tá? A melhor análise depende do tipo de micro-organismo que eu estou querendo identificar. Então, quem vai saber te orientar sobre isso, Bianca? É um laboratório de análise de alimentos, tá? O nosso papel dentro da cozinha é controlar o crescimento justamente para que eles não cresçam, independente de qual o micro-organismo for, tá? Então, na cozinha a gente não vai conseguir fazer nenhum tipo de análise para saber. Mas o laboratório vai saber te dizer qual, tá? Caso não atinja a temperatura, diminui o tempo de exposição, sim, gente. E aí, uma hora no máximo de exposição, entende? Se não está na temperatura certa, uma hora no máximo. Passou disso, já está... Nessa uma hora já está tendo o crescimento microbiano. Mais do que isso aí, nem dá para saber se está seguro mais esse alimento ou não, tá? Então, por isso que é importante que os estabelecimentos tenham os equipamentos certos para funcionar e para conservar os alimentos enquanto eles estão expostos para o cliente consumir. Seja, gente, o buffet, seja na cozinha, né? Porque o restaurante Alacarte, por exemplo, ele não tanto tem buffet, mas os alimentos ficam lá na cozinha aguardando o cliente pedir e o cozinheiro, a cozinheira montar o prato, certo? Então, assim, eu estou conservando esse alimento adequadamente dentro da cozinha ou eles estão ficando em panelas, estão ficando em qualquer... De qualquer forma, eu vou lá, monto o prato e mando para o cliente. Então, dentro da cozinha, esse controle também de temperatura também tem que ser tomado, tá? E as saladas que ficam expostas à temperatura ambiente? Gente, as saladas também têm que ficar em balcão frio, tá? Saladas também têm que ficar em balcão frio. Então, se estão expostas à temperatura ambiente, está errado. Deixa eu ver aqui. Estão mandando pergunta aqui. Garçom e garçonete de restaurante, pode usar adornos? Gente, não pode, tá? Garçom e garçonete são considerados manipuladores indiretos, então eles não podem usar adornos. Isso não é a consola de alimentos que está dizendo, não é a legislação, tá? Então, é uma exigência da vigilância sanitária que a gente tem que seguir. Então, não pode. As demais eu já estou respondendo, depois eu respondo vocês nos stories, tá? Então, gente, legislação sanitária é algo que a gente tem que saber ler, interpretar, tem que saber aplicar. Vai ter que adaptar para muitos estabelecimentos. Às vezes, a gente não consegue implementar ela exatamente como a legislação exige, mas a gente consegue ajustar processos, ajustar estrutura, para a gente chegar o mais próximo daquilo que a fiscalização está cobrando, tá? Pode deixar bolo com cobertura e temperatura ambiente e espera para repor quando faltar? Gente, essa cobertura, ela tem... Ela é perecível? No sentido de... Ela é úmida? É. Ela foi algum leite? Ela foi algum tipo de produto perecível? Manteiga? Se sim, gente, vocês já sabem a resposta. Não pode. Alimento perecível é onde? Geladeira. O que fica fora da geladeira, gente? Alimento seco, que tem uma atividade de água tão baixa que dificulta o crescimento microbiano. E aí, de novo, a gente vai falar de crescimento microbiano. E uma das formas de a gente controlar o crescimento microbiano é a baixa atividade de água, né? Por isso que um alimento seco, ele fica no estoque seco, ele não fica na geladeira, no freezer, né? Por quê? Porque essa baixa atividade de água, ou seja, essa baixa umidade, né? Não é nem umidade. Umidade é uma quantidade de água, é outra. Mas só para a gente poder explicar melhor. Essa baixa concentração de água no alimento faz com que o micro-organismo tenha uma dificuldade, sabe? Para se desenvolver também. Por isso que esse alimento fora da refrigeração, ele tem uma validade considerável. Por quê? Porque, apesar de não estar numa temperatura controlada, no sentido de refrigeração ou aquecimento, o fato de não ter uma concentração alta de água já é um meio de controle. É igual, por exemplo, alimentos embalados a vácuo. A gente minimizou o oxigênio. Então, a gente também está dificultando o crescimento microbiano. Ou igual no restaurante japonês, que a gente usa a acidez como forma de controle de crescimento microbiano. Então, temperatura, água, oxigênio, acidez, né? O pH. São formas de se controlar o crescimento microbiano. E a gente vai usar cada um no seu momento. E em relação a bolos, os bolos secos, gente. Pães secos, que não tem recheio, não tem cobertura, não tem nada. Eles conseguem ficar em temperatura ambiente justamente por causa disso. Porque o que está controlando o crescimento microbiano é a baixa atividade de água. Agora, se tem cobertura, gente, tem recheio, já é algo mais úmido. E vai ter crescimento microbiano. Então, é só a gente entender o crescimento microbiano. O comportamento dos micro-organismos, que a gente sabe exatamente o que fazer. Tá? Por que os fiscais são tão mal-humorados? Não sei, hein? Boa pergunta. Tem que bater um papo com eles pra entender. Parece que não são felizes no que fazem. Você não acha? Ai, gente, ó. Eu já tive vários contatos com fiscais, né? Não é sempre que a gente está num cliente pra ter o contato com eles. Às vezes, é o cliente que vai receber o fiscal. Mas não achei que são todos mal-humorados, não. Já tive contato com fiscais que estavam normais, assim, conversaram, interagindo. Então, foi tranquilo. Mas o gerente disse que fica duro se pôr na geladeira. Gente, aí deixa o gerente lidar com o problema que esse bolo der. Tá? O seu papel é orientar. Gente, o seu papel é orientar. Se o seu gerente vai seguir ou não, a responsabilidade é dele. Deixe isso claro pra ele. Ó, você não está cumprindo aquela isolação. Se houver qualquer problema com esse bolo, quem vai se responsabilizar pelas consequências disso é o senhor. E tá tudo certo. Tá? Em relação ao pó de café, muita gente armazena na geladeira. Qual o correto? Gente, o que o fornecedor orienta em relação ao armazenamento do pó de café? Aí você vai ler o rótulo. Geralmente é num local seco e arejado, né? Então, se o fornecedor está dizendo que a melhor forma de conservar o que ele alimenta é assim, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre armazenamento, gente, leiam o rótulo dos produtos. O fornecedor é obrigado a informar como aquele produto deve ser armazenado, tá? Mas em relação às moscas, como ajudar no controle? Moscas são insetos voadores, né gente? Então, a gente não consegue ter um controle realmente muito eficiente delas. O que precisa ter num local? Telas nas janelas, se existem muitas moscas, a cortina de ar é importante porque ela é uma barreira. Iscas luminosas longe da área de manipulação é bacana ter, tá? Não na cozinha, porque geralmente a isca luminosa, dependendo de como ela for, o bichinho estoura e aí acaba indo pedaços do inseto, mas longe da área de manipulação, próximo as entradas, né? Por exemplo, a porta do estabelecimento, né? Ou a entrada de recebimentos lá, a porta do estoque, dá pra usar esse tipo de isca. Mas 100%, gente, contra moscas, a gente não vai conseguir ser, por quê? Porque é um inseto que circula com muita rapidez, né? E com muita facilidade pelo tamanho, pelo acesso, tá? Mas a cortina de ar ajuda bastante, as iscas luminosas em locais estratégicos ajudam também e tela na janela, tem que ver, tá? Faça algum documento pra ele assinar informando que ele foi orientado à forma de armazenamento e que ele não quis acatar. Ana e Flávia, você vai fazer documentos nas suas consultorias em todas as suas visitas, tá? Então, toda visita tem relatório de visita. E aí, é nesse documento que você vai informar que essa orientação foi dada. Você não precisa colocar que ele não quis acatar, você só precisa registrar que ele foi orientado, tá? Então, né? No dia tal, da semana tal, foi realizada a visita no seu aparecimento tal, onde foi feita a orientação tal. E acabou. Todos os relatórios, os donos ou gerentes vão assinar pra comprovar que você foi lá e que tudo que você descreveu lá, eles estão cientes e eles receberam essas informações e o que você fez naquele dia realmente foi feito. E eles assinam pra atestar, né? Pra concordar, aprovar a sua visita, enfim. Então, toda visita, independente se você nessa visita deu uma orientação que ele acatou ou não, todas as suas visitas têm que ser registradas. E o que acontece é que o consultor, muitas vezes, não registra nada e aí depois ele não tem como provar para o cliente que ele falou. Ou então, só registra nesses casos, onde o dono se rebelou em relação a alguma orientação, tá? Então, toda visita é registrada. Se você é meu aluno da imersão, minha aluna da imersão, tem aula onde eu te ensino a fazer o relatório, onde a gente explica todas as documentações da consultoria, tá? E você vai saber fazer o documento, tá bom? O CRN da minha região fez uma fiscalização nas empresas com obrigatoriedade de divulgar calorias no cardápio, porém a maioria das pessoas não entende. Alguma dica? As pessoas não entendem a informação que se coloca no cardápio, é isso? Me explica melhor. Ou quem não entende é o dono em relação a ter que colocar isso no cardápio. Só para eu entender. Eu deixo uma cópia desse relatório com ele? Deixa, gente, tá? Documentos de consultoria ficam com o cliente, certo? E aí você tem a sua cópia também, se você quiser fazer duas cópias, ok? Se você quiser deixar uma cópia com ele, você fica com a digital, tá tudo certo também. Você é que vai definir os seus documentos, tá? A capacitação em consultoria de alimentos, sinceramente, tem que ser uma pós-graduação? Não. Se você é um nutricionista, engenheiro, tecnólogo, nutricionista de alimentos, enfim. Você é um profissional da área de alimentos formado, você já tem atribuição para a consultoria, tá? Você já tem essa atribuição, você já pode ser um consultor. Você não precisa fazer uma pós-graduação para ter esse título ou ter essa atribuição. Então, se você já tem uma formação na área de alimentos, é só você começar a atuar. O que você precisa fazer, caso você não saiba fazer a consultoria, é fazer um curso de consultoria. E aí, aqui no consultório de alimentos, nós temos um curso completo, um curso prático, rápido, que vai de tratamento, essas estratégias, tudo o que você precisa para começar a atuar. E em poucos meses você já tem a sua capacitação, o seu certificado e já atua, tá? Então, você não precisa de pós porque você já tem essa atribuição para ser um consultor, tá? Após a especialização, gente, ela serve para nos dar um título. Se você já tem essa atribuição, você não precisa de uma pós para ter esse título. Você já tem, tá? Os clientes não entendem as calorias por porção, mesmo colocando em medida caseira. Bianca, se o cliente não entende, não tem muito o que você fazer, tá? Porque isso é a questão do que o cliente sabe ou não sobre isso, né? Então, se ele perguntar, tenha um garçom, uma garçonete preparado para responder a dúvida que ele tem sobre essa informação. Porque, assim, como que eu vou colocar de uma outra maneira para atender todas as pessoas, para que todos entendam? Entende? Aí depende muito da capacidade de entendimento da pessoa, do que ela sabe sobre isso ou não. Então, é muito mais fácil você ter alguém capacitado para caso a pessoa tenha alguma dúvida, ela perguntar do que você querer ficar mexendo muito nisso, porque aí você vai escrever de uma outra maneira. Aí uma outra pessoa também não entende da outra maneira. Aí você vai tentar fazer de um... Entende? Então, assim, cumpra com o que foi obrigado aí, né? Eu não sei nem por que o conselho obrigou isso, mas tudo bem. Se tem que seguir, siga. Eu não acho que o conselho tem essa autonomia para obrigar um restaurante a colocar essa informação, a não ser que ele esteja junto com a vigilância sanitária. Mas, enfim, até porque o estabelecimento não responde ao conselho, a não ser que ele tenha um RT ali. Mas, ok, eu não sei como foi combinado isso, como isso aconteceu na prática, mas se tem que cumprir, cumpra. E se o cliente não entende, explique para o cliente o que é essa informação. Mas você querer colocar numa linguagem que todo mundo vai entender, gente, realmente não é todo mundo que vai entender. Sempre vai ter alguém que vai perguntar, que vai ter alguma dúvida, que vai ter dificuldade de entender aquilo. Então, assim, tente deixar o mais didático possível, mas já tenha essa consciência que não vai ser todo mundo que vai entender. Oi, comecei o curso, estou amando, me surpreendi com detalhamento, parabéns. Quero terminar para já começar em março, quando acaba a minha série 7T. Que bom, Jacque, fui feliz de saber. Já bem-vindo à imersão. Realmente, tem muito conteúdo lá, tem muita informação, muita ferramenta, muita estratégia, muito direcionamento. E espero que você consiga aí começar em março mesmo, depois vai atualizando a gente aqui para a gente saber como que anda aí a sua carreira como consultora, tá? Gente, então é isso, ó. A gente falou de legislação sanitária, a importância de você estudar a legislação, a importância de você entender o que que ela diz, o que que ela exige. Você conhecer, então, o que pode e o que não pode dentro de uma cozinha, dentro de um estoque, dentro das questões de recebimento, das operações, do estabelecimento. E você, então, conseguir ajudar o seu cliente a se adequar. O objetivo de você conhecer a legislação com profundidade é você saber identificar no estabelecimento do seu cliente quais são as não conformidades que existem no local. E você, então, ajudar esse cliente a se adequar. Então, se ele precisa de adequações de estrutura, ou de processos, ou em relação a documentações, ou em relação a capacitação da equipe, você é o profissional que tem esse conhecimento, que tem essa ferramenta e que sabe resolver esse problema, tá? Então, estude a legislação com profundidade, como eu disse, se você tem dificuldade em entender a legislação, entra em contato comigo no direct, a gente tem um curso só da RDC 206, onde a gente faz análise parágrafo por parágrafo para você entender a legislação com profundidade e saber aplicar. Curso com certificado com acesso de um ano. Então, se você quer entender mais sobre isso, me chama no direct, a gente passa todas as informações e você já garante a sua vaga nesse curso, tá? Mas é importante entender essa legislação porque ela vai ser a base de tudo que você fizer. Se você vai orientar a equipe, você tem que orientar baseado na legislação. Se você vai fazer uma adequação, vai ser baseado na legislação. Se você vai fazer qualquer mudança de estrutura ou de processo, tem que ser baseado na legislação. Se você vai fazer a documentação de estabelecimento, vai fazer baseado na legislação. Então, tudo é baseado na legislação. Não tem como fugir, é um conhecimento que você precisa ter. Se você quer atuar como consultor esse ano, estude legislação sanitária, tá? RDC 216 é a nossa legislação base e verifica se na sua cidade ou se no seu estado tem legislações específicas também, tá? Sobre a implantação do manual e POPs, tenho que elaborar de acordo com a necessidade do cliente ou em todos os estabelecimentos tem que elaborar por completo? Mostrar em todos os estabelecimentos tem que elaborar por completo. Todos os POPs exigidos pela legislação e o manual completo também, tá? Então, não é o cliente que escolhe qual POP que ele precisa ou que ele deseja ter. A legislação já exige que ele tenha os POPs, não é uma opção, tá? Então, tem que implementar todos, todos os POPs e o manual inteiro também, tá bom? Gente, é isso. Obrigada pela presença de vocês, um bom almoço, um excelente dia pra você, uma ótima semana. Que Deus te abençoe, excelentes consultorias e a gente se encontra amanhã no nosso meio de consultoria. Até lá!